O Vasco agora precisa pensar no jogo contra a América Mineiro, né, agora falando sério, é um jogo sempre difícil, né, na casa dos caras, os caras precisam do resultado. Sim, mais um jogo difícil. Talvez uma vitória do Vasco, inclusive, sacramente praticamente o rebaixamento deles, né, porque o Vasco ganhando, vai a 26, porra, deixa eles lá com 17, e aí eles já ficam a 9 pontos, né, porque o Vasco deixaria a 8 pontos, porque o Vasco deixaria ali o Bahia como o primeiro fora, e aí eles estariam a 8, e aí rateando como tão, praticamente sentenciaria o rebaixamento dos caras, como foi ontem, né, que acredito que depois de ontem o Curitiba já deve começar a pensar no ano que vem. Quando você fala isso, nem é por causa da diferença, Marques, é por causa da força de reação, né, não é por causa só dos pontos, porque se fosse só os pontos, a gente também não teria a menor chance de ir pra Sul-Americana, tô dando um exemplo. Mas pela performance, né. É pelo que tá performando, pô, eles deram uma respirada, saca aquele cara que tá em coma, fudido pra morrer, e aí de repente dá aquele volta, que parece que é o suspiro da morte, que todo mundo fala isso, pô, o cara voltou só pra morrer. Eles deram esse suspiro, o América. Sim, sim. Eles deram aí, eles não ganharam aí os dois, três jogos seguidos, e agora eles pararam de novo. Já pararam, inclusive a torcida do Vasco mais uma vez já esgotou os ingressos pra lá, e aí não só esgotou os ingressos pro jogo contra o América Mineiro, como a diretoria do América Mineiro já disponibilizou mais um setor lá pra torcida do Vasco comprar, então, ou seja, eu não sei quantos são no Independência, mas se eu tiver que chutar 30 mil torcedores que são lá, é, eu acredito que cai mão, cai. Tu tem como ver a capacidade do Independência aí, por favor, Bruno? Então, se eu falar de 30 mil, o torcido Vasco já tinha comprado três, vamos colocar aí que eles devem ter botado mais três pra disponibilizar. Quanto? Então, 23 mil. O torcido Vasco já comprou 2,5 mil, vamos botar aí que são 10%. Provavelmente eles botaram mais 10%. São 5 mil vascaínos. Honestamente, não acredito que os caras coloquem mais do que 10 mil deles. Ou seja, vamos ter 40 por 30. Eu acho que eles não batem nem 10 mil, porque eles não têm colocado isso. Mas vamos arredondar pra 10 mil. Ainda assim, quando a gente fala de uma proporção de 5 mil vascaínos psicopatas e 10 mil torcedores do América, eu não tenho a menor dúvida de 5 mil vai fazer muito mais barulho que os caras, né, cara? Falando nisso, cara, aproveitando o jogo de segunda, o que horas é o jogo de segunda? É 7 ou 8? Brunão, vem aí pra gente, por favor. Enquanto o Bruno tá vendo lá, eu quero mandar um abraço aqui pro Sérgio Roberto. Irmão, muito obrigado pelo superchat. Hoje é só isso. Aqui é Vasco, porra. Aqui é Vasco, irmão. Obrigado pela participação, tá? Estão avisando a turma aí que na segunda-feira, como tem jogo do Vasco às 8 horas, a gente provavelmente vai fazer a nossa live pré-jogo um pouco mais cedo. Deve estar começando ali entre 6 e meia e 7 horas. A gente já começa a nossa live pra gente parar com ela um pouquinho antes ali, 10 minutinhos antes do jogo começar e aí a gente inflamar. Muito bem, muito bem colocado. Muito bem colocado. Já vamos marcar aqui agora. Já vamos. Vamos marcar a nossa live pra 7 horas em ponto. 7 horas em ponto na segunda-feira. Na segunda-feira é a nossa live que vai ser live barra pré-jogo. É isso. Muito bem, muito bem colocado. E aí na segunda-feira a gente vem, então eu acho, irmão, né, recado dado, eu acho que a gente tem que aproveitar pra caralho o final de semana, Vascaíno. Aproveita pra caralho o final de semana, pra caralho. Vocês merecem pra caralho. Cara, a gente ama todos vocês. Então aproveitem muito o final de semana com os filhos, com os netos, com os irmãos, com os pais. Toda a família Vascaíno, aproveite pra caralho assim plenamente. Eu tô sendo repetitivo, que é um sábado e domingo pra gente relaxar, pra gente curtir a nossa praia, a nossa piscina, o nosso parque, a nossa programação. Respirando Vasco da Gama pra que a gente acorde na segunda-feira. Aí sim, respirando, ficando um pouco mais concentrado pro jogo da noite, que eu tenho certeza que vem mais uma vitória, irmão. Você já conhece o Gigante Nordestino? Um restaurante típico com as mais variadas comidas do Nordeste brasileiro. Atualmente com sete casas em todo o Rio de Janeiro. Temos unidades em Nova Iguaçu, Vista Alegre, Campo Grande, Jacaré Paguá, Bangu Shopping, Aerotal e Recreio. E em breve, novas casas no Shopping Boulevard, Vila Isabel e Shopping Nova América. Aqui você encontra itens para presentear, espaço para toda a família e música ao vivo todo dia. Confira a programação nas nossas redes sociais, arroba Gigante Nordestino e faça a sua reserva pelo site gigantenordestino.com.br. Vem ser feliz no gigante! Vem ser feliz no gigante! Mãe! Mãe!